Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-a-los. Eu vou parecer aqui um pouco um ET, digamos assim, nesta reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, porque vou falar disso mesmo. Não vou falar do assunto que todos falaram, Sr. Ministro, aliás, me é bem preparado, tanto que fez uma citação de um papelzinho que tirou do bolso sobre a inspeção da Defesa Nacional, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho a obrigação de falar aqui sobre as comunidades portuguesas e nunca, é sempre tempo de falar sobre as comunidades portuguesas, sendo certo que ainda o fizemos há pouco tempo, ainda fizemos na audição em sede de orçamento, mas tenho algumas dúvidas, ainda hoje, por exemplo, apesar de eu estar desde testado duas vezes no Canadá, ainda hoje me chegaram notícias do nosso Consulado de Geral em Toronto, estamos reduzidos a seis funcionários, aos telefones que não são atendidos, à ausência de chanceler, há aqui uma ou duas perguntas que convém esclarecer. A primeira é dos dez postos de chanceler que estão em falta, e nós sabemos que há concursos, recursos, contratação, solução, importa saber quando é que este assunto está encerrado sobre a ocupação destes dez postos de chanceler. Depois há um assunto que na última audição e recente sobre a diáspora, digamos assim, e os postos consulares, a nossa rede consular não ficou completamente esclarecida. Que diz respeito à abertura dos concursos. E a pergunta é, e eu gostaria que o Sr. Ministro respondesse a esta pergunta, porque nunca ficou claro, se houve ou não em 2022 a abertura de concurso para os 136 ou 133, se houve ou não a abertura de concurso. O Sr. Ministro falou na questão da Bolsa, do mecanismo automático para substituição dos trabalhadores, mas houve ou não concurso de abertura em 2022.